Vídeo de hoje em homenagem a esse cara aqui, ó, Lionel Messi, gente. Tem muita gente no Brasil que tá torcendo pra Argentina ganhar a Copa por conta dele. E pior, pior, eu tô gravando esse vídeo antes do jogo da Argentina e Croácia, um pouquinho antes. Então provavelmente, provavelmente não, pode ter acontecido a Argentina ter até caído fora, tá? A Croácia ter passado. Ou pode ter acontecido a Argentina ter passado pra grande final também. Eu sei que no momento que eu tô gravando esse vídeo tem muita gente do Brasil torcendo pra Argentina por conta do Messi, que é um dos maiores da história e merece aí o título da Copa do Mundo, tá? Enfim, essa é a opinião de uma galera. Eu não quero que a gente tenha ganho não, tá? Só pra deixar claro. Apesar de gostar muito do Messi. Pra mim, é um dos meus jogadores favoritos e o Messi é monstro. Pô, não precisa nem falar isso, né? Vocês estão ligados. Mas vamos ver esse vídeo aqui do Messi. Faltas do Messi de 2006 a 2023 no FIFA e no PES, tá? É uma comparaçãozinha. Caramba, olha isso, mano. O FIFA 2006, o Messizinho ali. Olha esse gráfico, maluco. Eto'o, Ronaldinho Gaúcho. E ali era caixa pra ele. Acho que a única coisa que tá legal nesse gráfico foi em 2006 é a bola. Porque a rede não se mexe. O gramado é estranho. Aí, ó. PES 5 era melhor, mano. De gráfico. Ah, como eu joguei esse PES aí, tá maluco. O Messi tava diferente nos dois jogos ainda, né, mano? Acho que no FIFA foi até um pouquinho mais parecido com ele. Mesmo assim, ó. Não era face escaneada. Não era nada. O Messi era uma promessa aqui ainda, né? Ninguém esperava o que aconteceu com o Messi. Olha ali, ó. Aqui tem a qualidade que ele tem pra bater na falta. Ó, 77 no FIFA, 78 no PES. Aí, tirem suas conclusões. Qual vocês acham melhor, né? Eu sei que o Messi gera bom ali no FIFA e no PES das antigas. Foi 2007. Já temos uma evolução muito boa no gráfico. E golaço do Messi. Apesar de que parece que tá acelerado. Aí o Messi já tá com carinha escaneado no FIFA, tá? Ai, que batida, mano. Ó, passa por trás da barreira, pelo ladinho da barreira. Vamos no PES. Ainda prefiro o gráfico do PES nessa época. Agora, de aparência, parece que o FIFA tá melhor. E também, eu posso estar errado, bem errado. Mas acho que os dois já tinham a face escaneada, tá? Ó, no FIFA 2007 e no PES 6. E a batida de falta dele, né? Ó, a habilidade de bater falta no FIFA era 87. No PES, 71. Então, no FIFA aqui ele já era monstro, foi o 2007. Inclusive, a chuteira dele já era da Adidas no FIFA 2007. No PES ainda era uma chuteira aleatória. PES 2008. O gráficozinho lindo até, hein? Contra o Chaus. Toma uma batida linda. Ai! Ué, o gol foi dele? Que isso, mano. Quase que roubaram o gol do Messi ali, pô. Cara, quem lembra dessa bola aí, hein? Como eu achava bonita essa bola. Como eu curti. Olha que da hora essa câmera do FIFA 2008, mano. Mostrando esse estádiozinho pequenininho. É simplesmente um Barcelona e um Chelsea jogando um estádio minúsculo. Toma. Puyol ainda jogando. Pô, essa câmera do FIFA tá bem legal. A gente traz assim, ó. E aí, rapaziada? Qual tá melhor? Acho que graficamente, PES na frente, né? Mais de rosto, talvez um pouquinho do FIFA. Mas aqui já tinha carinho nos dois jogos, né? Konami e Iê trabalhando bem em cima do potencial melhor da história na época. PES 2009. Toma. O goleiro nem se mexeu, tá? Só ficou olhando. Começa com cabelão ainda, velho. Bizarro, né? Faz tanto tempo que ele não usa o cabelão que parece até outro jogador. Acho que foi 2009. Perninha ali, levantadinha. Toma. O goleiro foi, mas não conseguiu achar nada. O Abiate era o goleiro do Milano. Meu Deus. Aí, ó. Nos dois. Cara, eles estão bem parecidos aqui, hein? Fala vocês aí. Tanto no FIFA quanto no PES, eles estavam bem caprichados até pra época. É que não tinha como não ter capricho. Era ele e o Cristiano Ronaldo já destruindo nessa época, né, gente? Então, assim. Eram os principais jogadores do mundo no momento. E aí o Messi passa por uma mudança. Não sei se vocês notaram, mas ele cortou o cabelinho. Ó, tá com o cabelinho menor, mano. Pegou nas costas do goleiro. E aí, no PES também atualizadinho. Parece que o PES tá mais bonito aqui, hein? Ah, só aquela colocadinha. Só deu uma colocadinha. Parece que não bota nem força na bola, né, mano? Só tirando o goleiro, ó. Aquela batidinha pra brincar. 74 a cobrança de falta ali no FES 2010 e no PES 72. Como baixou no FIFA, mano. Eu acho que a aparência do PES estava melhor aqui, então é bonito, hein? O gráfico também, nem se compara ali, ó. Chegamos no FIFA 11, hein? Toma. No quentinho. O goleiro foi, mas não achou nada. Messi comemorando no Camp Nou. Eu acho que era o Camp Nou, sim, ainda no FIFA, né? E aí temos no PES. Cabelinho um pouquinho maior. Nossa, que cobrança. Que cobrança, mano. Que batida linda, né? Aí, ó. No FIFA, cabelo curto. No PES, cabelo um pouquinho mais comprido, mas não tão comprido como antes. Batida na bola. 81 no PES, 82 no FIFA. Eu não lembro como é que ele estava nessa época. Se estava com o cabelo curto ou daquele jeito do PES. Mas os dois aqui estão excelentes. Não tenho o que ver. Né? Os dois jogos sempre trataram o Messi muito bem. Essa é a verdade. Que trouxeram detalhes legais do Messi. Toma. Agora é engraçado que a maioria das faltas do Messi, aqui a gente está vendo, a bola parece que vai fraquinha. É só na colocadinha. Mas não dá para o goleiro. Agora no FIFA. Batidaça, né? Davi Villa se jogava, hein, nessa época. Ó. Dos dois aí, lado a lado, rapaziada. 85 no PES, 82 no FIFA. E o PES com uma iluminação muito mais bonita. Olha o puro estranho ali do Maicon. Parecia o Maicon. Era o Maicon mesmo. Caraca, esse uniforme é do Barcelona. Tá maluco. Quem lembra? Toma. Lá onde o goleiro não ia chegar nunca. E agora a gente tem o FIFA 2013. O goleiro até encostou. Bate-se a Arsenault. O goleiro encostou, mas foi uma mãozinha de jacaré daquelas. 89 batida no PES. 82 no FIFA. Ó a batida da bola dos dois estilos aí para vocês. A batida foi uma bonita do PES. PES 14, né? O sistema é diferente. Notem, né? Tem essa linha aí, nada a ver. E sempre daquele jeitinho que parece que vai fraca a bola. E aí já tinha o Ney, né? Aí começa o trio MSN, se eu não me engano. O trio MSN que destruiu e que marcou a história, né? Pela sua forma de jogar, títulos e tudo mais. FIFA. Barcelona contra a City. Olha lá. Só tirou. E o detalhe, né? A gente tá vendo um vídeo de cobrança de falta do Messi. E o Messi realmente é um dos maiores cobradores de falta de atividade, né? A gente passa por um momento do futebol mundial que a gente não tem tantos cobradores, tipo, magníficos como a gente tinha antigamente. Tá? Antigamente tinha uns caras muito brabo na falta, mano. Hoje em dia a gente... Sei lá. Não é tão comum, assim. Achar um jogador, tipo, muito bom na falta. E o Messi é um deles, né? O Messi é diferenciado. E olha essa batida por baixo, tá? Que batida linda, mano. Vamos no pass. Será que vai por baixo também? Vamos ver. Olha o Neymar ali na barreira, mano. No cantinho. Foi por baixo também. Uh! Esse aí foi na Copa do Mundo no Brasil. Olha lá. Que batida linda. Era o uniforme na Copa do Mundo. Pô, o FIFA tá com um gramado lindão. Olha lá. A batida do FIFA aqui foi mais legal. Tudo foi mais legal. Foi uma batida linda por baixo. FIFA 2016. Eu ia falar 6. Já tô maluco também. Já tô maluco também. Nossa. Tatuagem. Aí já começa a ter influência do Neymar. Começa a ficar um bad boy. Daqui a pouco aparece a skin dele loiro. Que pra mim é uma das minhas favoritas, né? Ele com cabelo descolorido, Messi. Com uma barbona e cabelo descolorido. Mano, sensacional. Toma. Golaço. Lado a lado. Ó, 90. 88. O FIFA ele batia melhor na bola. As batidas são parecidas até, né? Mas tem uma pequena diferença entre um jogo e o outro, né? Aí, ó. A skinzinha safada. Essa skin aí bota medo de qualquer um, rapaziada. Nossa, que linda. Batida linda. Mandou no canto do goleiro mais indefensável. Ó, o Ney lá de um lado. O Suárez no meio. Vamos ver. Vai ser a mesma parada no PES. Lá vai o Messi. Com a skinzinha safada. Toma. No cantinho. Foi lindo. Mas no FIFA ficou mais bonito. Ó, e aqui a gente consegue ver bem os dois jogos. Caprichados os dois, né? Ele batia melhor no PES aqui. Nossa, a falta do FIFA foi linda, mano. Na moral mesmo. 2018. Acabou a skin descolorida. E aí, Copa do Mundo será da Rússia? Não, seria no PES 2019, eu acho. Seria no ano 2019 que o jogo do próximo ano sempre sai no final do ano, né? Batida de cinema. Coisa linda. E aí, no FIFA 18. Também. Também. A partir do FIFA 18, a gente começa a ver o FIFA sempre igual e o PES começa a piorar lá quando sai o E-Football, né? Essa é a tristeza do PES. Ó o gramadinho do PES lindo, mano. O FIFA também. Pô, as duas batidas foram perfeitas, né? 94 no FIFA e 93 no PES. 2019, Filipe Coutinho no Barça, mano. Todo mundo tinha uma expectativa muito grande. Ô louco, que curva maluca que o Messi botou aí, mano. Que curva, velho. Olha isso. Toma. E agora, qual vocês preferiram aí, hein? A do PES fez uma curva mais doida, né? Cara, que batida do PES, hein? Acho que foi a batida mais bonita aí. Curva que a bola fez. Chegamos no PES 2020. Um dos últimos PES. Que depois começou a ser atualizado. E aí veio o E-Football depois, né? Aqui a gente era feliz e não sabia, rapaziada. Ó, pegou todo mundo. Mandou pro baixo. E vamos ver o FIFA. Vai vir pro baixo também? Também. 94 no FIFA, 93 no PES. Batidinha pro baixo, sem chance pro goleiro. Olha lá. O PES pega na trave ainda. FIFA 21. Mais um é o clássico. Vai vir. Que batida. Vamos ver no PES agora. Nossa. Essa batida do PES 2021 me lembra muito o Rumo Estrelato, né? Dali... Se você sofre uma falta dali, mano... Ou você faz o gol... Porque a chance de fazer gol é muito grande. É muito delicinha bater falta dali. E se você faz falta na CPU jogando o Rumo Estrelato... Eles vão fazer gol também. É caixa dali, cara. É praticamente caixa. Olha a batida, ó. Chegamos aí já na era PSG, né? O primeiro ano do Messi não foi dos melhores. Isso não quer dizer que foi ruim, tá? Mas comparando o Messi foi um pouco abaixo. Isso que é bizarro. O Messi não foi mal no seu primeiro ano no PSG... Mas não foi o que a gente estava acostumado a ver do Messi... Que era, tipo, acima do normal. Mas a gente tem a primeira batida aí no PSG... No FIFA. O goleiro todo errado, né? O goleiro horrível. E aí... A Konami nos presenteia com isso aí... O E-Football. Olha que pena. Olha aí, mano. Bizarro. Parece mobile, não parece? Mas não é, gente. Mas não é. Comparação lado a lado. Pô, aí tem nem que ver, né? E o Messi ali já estava com aquele cabelinho novo... Da nova geração do FIFA. A batida na bola sempre é bonita do E-Football, tá? O que é o problema mesmo, acho que é o gráfico e um pouco da jogabilidade. E chegamos no atual, né? Que tem nova batida. Gráfico insano. O Messi com uma face atualizada nesse FIFA 23. E com um golaço de falta desse. Absurdo. Olha o cabelinho dele, mano. Como ele vai olhando. Vai na calminha aí. 24 metros. O chute chega a 102 km por hora e toma. E agora a gente tem o E-Football 2003. Também passa por atualização direta, mas nunca melhora muito o gráfico, né? Golaço. Mas aí, cara, não dá pra comparar, né, gente? Aí, ó. 93 no FIFA. Olha o FIFA e olha o PES. Que é E-Football, né? E assim a gente tem a evolução do Messi. Aí, do FIFA e PES 2006 até 2023, rapaziada. E deu pra notar que Konami e E-Sport sempre trataram com carinho o Messi, que é um dos principais jogadores. Se não o principal hoje, né? Um dos principais. Mas assim, durante muito tempo o principal, figurando sempre entre os melhores. Ele sempre teve ali a sua face atualizada, o cabelinho, estilo de batida. Muito legal isso. Desde 2006, ali, 2007 que a gente viu. É isso. Espero que vocês tenham curtido e não faço ideia de quando você comece agora na Copa do Mundo. Tô ansioso que eu vou assistir o jogo daqui a pouquinho. Será que a Argentina foi pra final ou não? Vocês já sabem. Vocês já sabem. Vocês estão comentando alguma coisa sobre isso agora. Fui.